Hoje, acabei de sair da horta aqui, gente. Essa é a casa que eu vou te apresentar hoje. Você está buscando uma casa em condomínio, tem muita área de lazer, muito espaço. Essa é uma casa ideal para você. E do Ferreira, você sabe que só tem coisa boa. Hoje eu estou aqui no Fazenda Imperial e eu quero apresentar hoje para você essa maravilha de casa que tem 1.280 metros quadrados de terreno, 490 metros quadrados de área construída, meu querido, com quatro suítes, espaço lindo, maravilhoso. Tem uma hortinha ali para você plantar. Nós estamos aqui há 10, 15 minutos do Shopping Guatemi, muito bem localizado. Se você está buscando um imóvel nessas condições, eu tenho certeza que esse imóvel vai ser perfeito para você. Tá bom? Uma piscina bem convidativa. Sexta-feira, 4h30 da tarde, nós estamos aqui. E do Ferreira, só coisa boa. Fica nesse vídeo até o final, se você vai gostar muito desse imóvel. Já curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Se você quer morar em condomínio, não precisa fazer permuta, entre em contato comigo. Toda a descrição desse imóvel, você já sabe, está aqui no vídeo. Se precisar falar comigo, tem meus contatos, minhas redes sociais, WhatsApp, o que você quiser, meu querido. Quer morar em condomínio? Chama o Edu Ferreira. Vamos tomar café e vamos fazer negócio. Te vejo no final do vídeo. Tá bom? Fica aí até o final, hein? Vem comigo. Tchau. 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 Muito bem, pessoal. Hoje o imóvel que eu vou apresentar para vocês, essa joia aqui no condomínio Fazenda Imperial, como já te falei na introdução, eu convido você a vir comigo agora, conhecer essa maravilha aqui na Sorocaba. Você sabe que imóvel em condomínio em Sorocaba é aqui com o Edu Ferreira. Só tem coisa boa para você e hoje mais uma novidade espetacular. Se você está buscando morar em condomínio aqui em Sorocaba, eu tenho uma excelente opção. Essa casa aqui, uma casa térrea, condomínio com 1.280 metros quadrados. Eu já imaginou morar numa casa térrea com 1.280 metros quadrados de terreno. Realmente é um sítio, é uma chacra dentro da cidade. Então, a fachada da casa, para você ter uma ideia, conhecer já... Se você já está no vídeo, já curta aí, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Toda vez que o Edu aqui postar novidade, você vai ser notificado de primeira mão. Já abraçou a pipoca aí? Então vem comigo conhecer essa maravilha agora. Uma casa térrea, como eu falei, 1.280 metros de terreno, 490 metros de área construída, meu amigo. É, exatamente. Com quatro suítes, uma área incrível de lazer. Você vai gostar bastante. Estou entrando aqui, parece aquelas entradas triunfal aqui, as palmeiras do lado aqui. Está vendo? Muita grama, muita natureza. Se você gosta de natureza, essa casa é espetacular para você. Mas é uma questão de mostrar para você o que tem aqui na lateral da casa, gente. Tem uma parreira aqui, está vendo? De uva, bem grande aqui. Você pode ter a uva aqui, tirada do seu próprio quintal, meu amigo. Então vem comigo, haja coração. Vem comigo conhecer essa casa agora. Sensacional. Sabe que coisa boa é aqui no canal do Edu Ferreira, né? Ó, eu vou fazer essa tomada para você ver. Garagem coberta aqui para dois carros, tranquilamente. Está no final de tarde aqui, então o dia está maravilhoso hoje. Apesar que essa semana foi bem frio, o tempo fechado. Aí hoje abriu o sol legal, falei com o proprietário aqui, falei, ó, vamos fazer o vídeo hoje. Estamos aqui para vocês, tá bom? Sem mais delongas, então vamos conhecer agora essa casa. Uma fachada bem legal que eu gosto muito desse acabamento, esse tijolo aqui, ficou bem bacana. Olha, uma porta aqui, ó. É, porta de respeito, ó. Porta de palácio, querido. Está pensando o quê? Do Ferreira é só coisa boa. Então vem comigo, seja bem-vindo a sua nova casa, seu novo lar. Uma casa muito agradável, bem confortável. Olha que casa gostosa, gente. Então você vai conhecer comigo agora essa novidade, essa escada. depois no final a gente vai lá em cima. Quero mostrar para você toda essa parte de baixo aqui agora, tá? Então tem a opção também essa casa, ela está com preço de oportunidade, condomínio aqui Fazenda Imperial, um dos principais condomínios aqui do Sorocaba de alto padrão. Então essa casa realmente está com uma oportunidade para você, tá? Avalia permuta de menor valor. Você sabe que o Edu Ferreira é especialista em permuta. Quer fazer permuta, é só entrar em contato com a gente. Vamos entrar aqui, gente. Primeira coisa, olha o tamanho que nós temos aqui, ó. Uma sala de TV gigantesca, muito grande, tá? Bem legal, ó. O computador está limpo, pode fazer também o escritório, o teclado se você toca aí. Olha que bacana. Já com ar-condicionado, tá vendo? Muito grande esse ambiente aqui, gente. Olha, estou aqui no canto da sala. Olha o tamanho que é essa sala de TV. realmente bem legal, fechadinha, bem reservada, bem bacana. Olha aqui, é um clima muito gostoso dessa casa, bem agradável. Olha esse lustre, gente. Espectacular, né? Ao pé direito, bem alto, duplo. É uma sala de estar aqui. Aproveitou abaixo da escada, colocou aqui esses móveis, decoração. Você pode aproveitar do jeito que você achar melhor. Depois é uma sala ampla, né, gente? É toda integrada aqui. Uma sala de TV, sala de jantar. Olha essa sala de jantar, gente. Espetacular, hein? Maravilhosa. Integrando aqui com a sala de TV. Linda, 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 linda. Já, já nós vamos lá fora e você vai ver o que tem lá fora, gente. Maravilhosa, viu? Olha que espaço agradável que tem essa sala, gente. Integração total aqui também com a cozinha. Muito legal o projeto dessa casa, muito legal. Para quem é ideal essa casa. Essa casa é ideal para a família que não quer ficar nos grandes centros, mas quer se refugiar um pouco, quer estar perto da natureza e ao mesmo tempo próximo na cidade. Então, esse condomínio é perfeito para isso. Fazenda Imperial, nós estamos aqui há 10, vai, chuta alta, 15 minutos aqui do Shopping Guatemi. Bem fácil o acesso para Raposo Tavares. Você precisa pegar acesso aqui para Castelo Branco. Está bem próximo da rodovia Raposo Tavares. Você pode tranquilamente estar se locomovendo aqui, tá bom? Linda sala de jantar, né gente? Então vamos agora conhecer aqui a cozinha. Vou apresentar para vocês aqui a cozinha agora. Lembrando que essa casa tem 490 metros de área construída, tá gente? em 1280 metros de terreno. É um senhor realmente de um terreno. Muito legal. Olha essa cozinha aqui, cozinha bacana. Grande, confortável, aconchegante, tudo com booktop aqui, cinco bocas, completo apoio, forquilo, torre com microondas de forno. Bastante armários aqui para você, minha querida. Tem uma bancada bem legal aqui também. É uma casa muito assim, mas muito arejada. Não é pouco não, gente. Muito arejada mesmo, tá? Aqui, vou fazer um 360 para você ver o tamanho da cozinha, tá? Vou entrar aqui novamente e vou mostrar para vocês aqui, do lado da geladeira, nós temos aqui acesso para lavanderia, tá? Olha aqui, lavanderia, um armário, pé direito alto também, põe roupa ali no varalzinho, seca, que é uma maravilha. E aqui já sai para o quintal também. Um outro acesso para o quintal aqui, essa sacadinha aqui, ó. Vai lá para o quintal, lá no fundo. E aqui também já dá acesso para a rua, para a garagem, tá bom? Estou continuando aqui, vem comigo. Eu não posso acreditar que você está até agora no vídeo aí, já está acabando a sua pipoca e você não curtiu e não se inscreveu no canal. Faça isso agora, se você não fez e vem comigo, gente. Agora aqui, ó, vou mostrar para vocês o que tem aqui. Aqui é a dispensa, né, gente? É onde você vai botar a comida, né? Vai passar aqui no Taustin, no Confiança, no Carrefour, encher de comida aí para a criançada comer, para as visitas. Estou brincando, né? Vamos continuar, gente. Gostou da cozinha? O que mais você está gostando do imóvel? Curte aí. Comenta aqui embaixo o que mais está gostando, o que mais está te atraindo e vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês a parte íntima da casa. Eu não vou sair aqui da casa e depois voltar. Então a parte íntima já está aqui, estamos aqui do lado, então já vamos mostrar, tá bom? Tem uma estante aqui com bastante livros. Olha aí. Você gosta de ler? É bom ler, gente. Tem que ler. Vamos conhecer aqui as suítes, gente. Lembrando que essa casa tem quatro suítes, tá? Três aqui no pavimento térreo e mais uma suíte lá no piso superior. O piso superior da suíte lá praticamente ninguém está usando, está sendo quarto de hóspede lá. Aqui é o quarto do garotão, já dá para ver. Tem violão, tem os heróis. Olha aí. É, tem os heróis. E aqui o banheiro. Tá vendo? Tão legal dessa casa que ela tem uma mescla, né, gente? Da modernidade, do rústico, dos acabamentos. Ó, ar-condicionado aqui também nos quartos. Acesso aqui dessa sacada muito legal que vai lá para a piscina. Olha que bacana, gente, essa sacada. Lindo, lindo. Olha esse entardecer. Tá chegando? Tá chegando aqui no final do dia e nós estamos aqui, ó, apresentando esse imóvel maravilhoso para você. Você vai gostar bastante. Vamos lá. É só a primeira suíte. Lembrando aqui, ó, armários também na parede toda, tá, gente? uma cabeceira aqui. Vamos seguir, gente. Tem muita casa para mostrar. Já estamos chegando perto dos 10 minutos e estamos aqui ainda na parte de baixo. Mais uma suíte aqui para você, ó, com cabeceira, com tudo, com os criados ao lado. Ó, tem uma bancadinha ali. Estudos, tá vendo? TV. E aqui, ó, já dá acesso aí para o quintal. Não vou sair ali. Eu vou só mostrar, tá, gente? Eu não vou sair, porque senão vai estar sujando a casa e vai brigar comigo. Ok? Ó, que legal. Uma coisa legal desse condomínio, assim, você pode ter sua própria portinha, né? Tirar sua salsinha, sua cebolinha direto do quintal. Ó, banheiro, completo com os boxes. Vamos lá, gente. Continuando. Agora eu quero apresentar para vocês aqui na outra suíte, a suíte do rei e da rainha, né, gente? Suíte do rei e da rainha. Vem comigo conhecer aquela suíte maravilhosa. Olha só. Muito grande, bem grande, confortável. Tem muito espaço aqui nessa suíte. Olha aí. Vou fechar a porta aqui para você ver o tamanho ideal dessa suíte, gente. Que quartasso grande, hein? Olha isso. Tá vendo? O painel com a TV aqui. Aqui porta balcão para dar acesso ao quintal. Todas as janelas aqui, as portas são automatizadas, tá, gente? Tudo legalzinho para você. Agora vamos conhecer aqui o banheiro e o closet, né? Olha o closet, gente. Vai lá. Não pode ver só a perninha do Ferreira ali, ó. Olha aí. Closte, bastante armário no closet, bem iluminado, bem arejado. Isso é fundamental para um closet, né? Que essa... ser bem arejado. E aqui o banheiro, gente. O banheiro do closet aqui, né? Banheiro do closet. Banheiro do casal. Tá vendo? Tudo separado aqui. Que é a parte do vaso sanitário e dentro do banheiro, tá? Ó, entrei no banheiro aqui. Tem uma porta aqui do vaso sanitário. Tem mais aqui, ó. A parte da pia. Esse banheiro tem esse vão aqui, ó. Ele deixou... Aqui é o projeto para a instalação de uma banheira, tá, gente? Já tá pronto. Tem tubulação. Tem tudo prontinho aqui. Tem até um nicho, tá? Você pode fazer... Estender o box até aqui, ó. Na parede. E faz um box só quando fica a banheira e os chuveiros ali, ó. Tá vendo? Também os chuveiros. Bem grande, hein? Amplo. E é isso, ó. Tem uma bancada. Continuando. Quartaça, né, gente? Gostou? Muito legal. Então, mais um imóvel bom para você. Mais um imóvel selecionado aqui em Sorocaba. Quer morar em condomínio? Chama o Edu Ferreira. Vamos tomar café e vamos fazer negócio. Agora eu vou mostrar para vocês, gente, a parte do quintal. A parte do quintal é espetacular. Antes de entrar lá no quintal, eu não vou fazer o quintal, não. Vou mostrar a parte de cima. Depois a gente finaliza na parte do fundo lá do Dário de Lazer. Tudo bem? Vem comigo, então. Vamos subir lá. Vem comigo. Ó. Vou dar mais aquela voltinha para você ver. E tá um dia hoje, gente. O dia foi... Maravilhoso. Contribuiu demais para a gente fazer essa filmagem hoje. Muito legal. Vamos subir. Vamos subir. É porta da esperança. Vem comigo. Ó, com o rimão aqui todo inox. Tá vendo? Essa escada é alvenaria, tá, gente? Não é madeira. Apesar do acabamento parecer madeira, é alvenaria. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, para você ver o Lúcio bem de pertinho aqui de você, ó. É. Legal, né? Aqui, essa parte de cima, ele falou para mim que tá em desuso aqui. Eles não usam essa parte de cima aqui. Para você ter uma ideia, ó. Tem um espaço maravilhoso aqui, ó. Olha o tamanho, gente. Uma sala de TV aqui. Dá para você fazer um... Teu home office. Dá para fazer um monte de coisa aqui. Bem legal, tá? Olha essa sacada maravilhosa. E aqui, ó. Temos o quê aqui? Aquela quarta suíte, né? Ó. Entrando aqui, tá vendo? Estamos aqui. Sala de TV. O quê? Às vezes você está com um hóspede em casa, pode ficar aqui o hóspede tranquilo nesse quarto, assistindo essa TV, às vezes não tem como dar. Tem alguém aí que quer ficar em casa. Um familiar, uma mãe, um pai, um parente, né? Então tem a sua suíte aqui também, a parte de cima. Corre-condicionado. Apesar que tem a TV aqui do quarto também, né? Tá vendo? O painel aqui. Aqui o espaço para fazer o closet. Não foi feito, porque como eu falei que está aí, não estou usando esse quarto. E aqui o banheiro, gente, também. Ó, tá vendo? Não está em uso, ó. Vou botar um espelho aqui ainda. Vai ser tranquilo, né? É bom que tenha o quarto. Prontinho já para você usar e usufruir. Gostou? Legal, né? Uma janelona aqui. Pensa uma ventilação aqui, gente. Vou fechar as portas aqui que está começando a bater tudo aqui. Olha essa sacada, gente. Olha isso. Olha esse espaço dessa varanda. Nós estamos aqui no fundo da casa, tá? E olha só a vista que você tem aqui. Vai ir todo dia de manhã se acordar com o teu café, com o teu chá. Olha só. Vendo essa paisagem linda, maravilhosa. Olha esse quintal, gente. Uma piscina bem convidativa, espetacular. Sem falar que esse condomínio, gente, é maravilhoso, né? Olha o tamanho aqui. Dá para jogar futebol aqui, ó. Dá para fazer um monte de coisa. Os cachorros, correr tudo aqui. Os cabritos, os carneiros. Dá para ter um monte de bicho aqui. E o legal é que essa casa está bem próximo da área de lazer aqui da fazenda. Está vendo aquele eucalipto ali, ó? Ali é o campo de futebol da área de lazer. Um pouquinho mais abaixo, onde estão todas as quadras, salão de festa, pedir tênis. Sabe que fazendo imperial tem de tudo, né, gente? Espetacular, né? Maravilhoso. Vamos aqui mais uma vez para você. Já, já, nós estamos chegando aí. Viu, piscininha? Muito legal, né? Vamos descer agora, gente. Vamos descer. Fazer a parte de baixo lá da cidade de lazer. E aí a gente finaliza o vídeo por lá. Tá bom? Ó, um guarda-coupa aqui todo que vidro, como do index. Escorremão inox. Ficou bem bacana, bem bonito. Muito legal. Comenta aí, gente. O que você está achando do vídeo? Se você gostou do imóvel? O que você está achando? Vem comigo. Ainda não acabou, hein? Não acabou, não. Não sai daí, não. Fica até o final do vídeo que você vai gostar muito do que eu tenho aqui para te mostrar, tá bom? Vem comigo agora conhecer a área de lazer da casa. espetacular. Olha isso, gente. Isso aqui que é gostoso, né? Você sentar aqui, tomar um café, tomar um chá, bater um papo. Olha que delícia, gente. Ó, estou sentadinho aqui na poltrona. Final do dia chegando, sexta-feira. Ah, garoto. Pelo amor de Deus. Imagine só, você tendo teus filhos correndo aqui, curtindo essa casa maravilhosa. é o que tem de bom na vida, né, gente? Curtir aí a família, curtir os amigos, os parentes, pessoas mais próximas, as pessoas que realmente lutam pelo teu sucesso, torcem por você. Esse é o legal da vida, não é, não é? Pensa num potencial grande que tem essa casa, gente. Maravilhoso. Quando eu vim numa casa grande dessa aqui, um quintal desse, já imagino meus filhos, três filhos correndo, brincando aqui, os cachorros, gatos, papagaio de periquito, show de bola. Pode deixar a dona Cátia doida em casa. É isso aí. Olha só que legal, gente. O que você achou dessa área de lazer? Fala sério. Ó, entramos aqui, tá vendo? Tem bastante coisa dessa casa pra mostrar, gente. Então eu vou até acelerar um pouco aqui, ó. Aqui, ó, nessa janela, nós temos aqui, tipo um sótão, onde fica a casa de máquina, você pode guardar muita coisa aqui. Vou até mostrar pra você ver, ó. Olha aí, é bem grande, tem um monte de coisa, ó. Dá pra guardar muita coisa aí, tá? Muita coisa mesmo. O problema do que a gente tem só de casa de máquina também é ótimo, né? Olha aqui o quintal. Depois a gente vai dar uma volta aqui nele. Vamos correr, Edu. Vamos correr aqui. Acabando o tempo. Ó, aqui a área de lazer, a churrasqueira. Tudo aqui. Aqui tem o banheiro. Não, banheiro não, gente. Aqui, banheiro do outro lado. Aqui, ó. Como se fosse uma... Olha aqui também de despejo, uma dispensa. Aqui a churrasqueira, com pia, com tudo. Ó. Ó quem tá aqui, sendo carregada. Já, já, nós vamos decolar, crianças. É. Vamos que vamos. Muito legal esse espaço, né, gente? Ó, tem sete banheiros nessa casa. 490 metros quadrados. Ó, esse canto aqui, ó. Já vi, dá pra montar uma academia bem legal aqui. Tá vendo? Tem espaço pra isso, suficiente pra isso. Na realidade, tem espaço pra fazer tudo nessa casa, né? Tudo que você quiser, tem espaço pra fazer aqui, ó. Tá vendo? Bem legal. Então, aqui nós temos... Ó, tem um quarto aqui também. Outro quarto aqui, ó. Que não tá sendo usado, praticamente. Tem esse banheiro aqui, ó. Se for o caso, tá vendo, gente? esse banheiro pode transformar esse quarto numa suíte, tá? Abre aqui por dentro uma porta e esse banheiro acaba sendo uma suíte. Essa opção também. Tá bom? Vamos lá. Continuando. O que mais tem aqui? Outro banheiro, gente. Como eu falei pra vocês, tem sete banheiros aqui essa casa. E eu tô aqui na área de lazer, tá? Ó. Tá vendo aí, né? Na área de lazer que eu tô. E aqui, gente, uma coisa bem legal também. Um escritório. Olha aí. Você quer ficar mais isolado da casa? Precisa fazer umas videochamadas? Precisa fazer umas ligações aí? Pode estar mais reservado? Então essa é uma ótima opção aqui também pra você. Tá bom? Uma piscina grande. Bem legal. Ó. Uma duchona aqui. Olha aí que bacana, gente. Então o que nós temos aqui? Olha só. Isso aqui, ó. Se você gosta disso aqui, ó. Isso aqui é o luxo, gente. Imagina só. Você ter a sua própria horta em casa. Olha as uvinhas aqui também, ó. E fora a fora aqui ele fez parreira de uva também, ó. Tá vendo? Fora a fora. Olha aqui, gente. Que maravilha, ó. Sua própria hortinha aqui, ó. Salsinha, cebolinha, alface. De tudo, meu querido, ó. Muita grama, muita natureza. Uma casa maravilhosa, gente. E não estamos no sítio, não. Isolado da cidade, tá, gente? Nós estamos aqui no Fazendo Imperial. Há 15, 10, 15 minutos aqui do Shopping Guatemi. Na zona sul da cidade. Então, pensa num local bacana. Mais aqui, ó. Tem laranja, tem limão. Tem tudo. Aqui, ó. Pode ser feito... Aqui é pra um canil, né? Na realidade. Vamos aqui, hein, não. Vamos mostrar pro povo. Aqui é o escritório que eu mostrei pra vocês. E aí, ó. As plantações. Ó as pés de fruta. Olha aí, ovinha. Tá falando que tem uva, ó. Olha aí, ovinha, gente. Ó, tá vendo aí? É, cara. Não é de páscoo, não. De verdade. Eu não vou comer aqui. Não tá no tempo ainda. Eu não já ia comer essa uva aí. Maracujá, laranja. Tem de tudo, meu querido. Limão. Olha que benção. Aí, meu querido. Você já tá aí sem fazer nada no final de semana? Olha aí, minha senhora. Tá vendo? Já fala aí pro maridão, ó. Final de semana você vai cuidar da hortinha. Cuidar das frutas. Cuidar da grama. Deixar tudo bacaninha pra mim. Olha só. Gostou, gente? Sensacional, né? Uma casa maravilhosa. Disponível aqui com o Edu Ferreira. Oportunidade pra você morar em condomínio. Uma casa grande. Quintal grande. Casa diferenciada. Tá, gente? Então, se você gostou desse imóvel, gente. Não perca tempo. Entre em contato comigo. Não tem negócio ruim. Tem negócio que não são aceitos. Mas não existe proposta ruim. Se não tá boa a proposta, a gente ajusta. A gente... Estamos aqui pra lutar por você. E fazer o melhor negócio. Tanto pra quem tá vendendo. Como pra quem tá comprando. Tá bom? Esse é mais um vídeo pra você. Meu Edu Ferreira. Coisa boa. Só tem aqui. Quem é morar em condomínio em Sorocaba. Fala com o Edu Ferreira. Me chama. Vamos tomar um café. Vamos fazer negócio. E mais um vídeo aí pra vocês. Forte abraço. Deus abençoe você. Sua família. Sua casa. Seus negócios. E até o próximo. Vambora. Fui. Tchau. Tchau.